1, 2, 3 testando, diga quem escreve seu texto? Ah, bem, eu só sei contar até 3 Então lá vão 5 Luiz, o poderoso chefão Eu cheguei na pelada, o som do porrozinho Esse é o novo hit, vai fazer o teu passinho Mudou muito o time, já conquistou o Brasil Agora eu quero ver todo o passinho do pio Eu cheguei na pelada, o som do porrozinho Esse é o novo hit, vai fazer o teu passinho Mudou muito o time, já conquistou o Brasil Agora eu quero ver todo o passinho do pio Bora aqui, bora mulher do pio Agora eu quero ver todo o passinho do pio Bora aqui, bora mulher do pio Agora eu quero ver todo o passinho do pio Luiz, o poderoso chefão Eu cheguei na pelada, o som do porrozinho Esse é o novo hit, vai fazer o teu passinho Mudou muito o time, já conquistou o Brasil Agora eu quero ver todo o passinho do pio Eu cheguei na pelada, o som do porrozinho Esse é o novo hit, vai fazer o teu passinho Mudou muito o time, já conquistou o Brasil Agora eu quero ver todo o passinho do pio Agora eu quero ver todo o passinho do pio Agora eu quero ver todo o passinho do pio Agora eu quero ver todo o passinho do pio Agora eu quero ver todo o passinho do pio Luiz, o poderoso chefão Agora eu quero ver todo o passinho do pio Agora eu quero ver todo o passinho do pio